Música O reino batalha é a contar as donas E faltava uma, e faltava uma, eles deixaram As noventa e nove, deixou no abismo E pelas montanhas, a buscava foi Encontrou gemendo, crendo de frio Curou suas feridas, pôs mal em seus ombros E ao ver de um montão Música Essa mesma história, volta a repetir-se Pois muitas ovelhas, perdidas estão Mas ainda hoje, o pastor amado Chora tuas feridas, chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove, deixou no abismo E pelas montanhas, a buscava foi Encontrou gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros E ao reino voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros E ao reino voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros E ao reino voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros E ao reino voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros E ao reino voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros